Nós temos aí, então, como convidada a Ana Simbleres Alckmin, que é farmacêutica pela UFMG, mestre em ciências farmacêuticas pela UFMG, doutorando em medicamentos e assistência farmacêutica também pela UFMG. Especialista em plantas medicinais pela UFLA e especialista em paisagismo e revitalização ambiental pelo INAP. Fiquei fundadora da Versalhes, atuamos como fitoterapeuta, paisagista, professora, pesquisadora e consultora. Coordenadora do grupo técnico de fitoterapia do CRFMG e da pós-graduação em plantas medicinais e fitoterapia do Instituto Rol. Então, esse é o mini currículo aí da Ana, tenho certeza que deve ter muito mais coisa aqui para ser falada, né? E aí eu passo em sequência para apresentar a Jéssica. Jéssica Aline Silva Soares é farmacêutica, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, de governador Valadares, é fitoterapeuta e mestranda do Programa de Pró-Graduação em Medicamentos e Assistência Farmacêutica da UFMG. Possui especialização em fitoterapia pela Faculeste, atualmente é professora substituta do Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora, governador Valadares, é farmacêutica assistente, uma farmácia comunitária, realiza atendimentos e gerenciamento da terapia medicamentosa, direcionados ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Rondoniense, é neta de uma raizeira, realiza um trabalho de divulgação de informações sobre fitoterapia no Instagram, através do perfil arroba raizeira científica. Então, assim, eu vou agora, então, passar a palavra aí para a Ana Simbleres, que vai fazer uma breve explanação, em sequência a Jéssica faz a dela, e nós abrimos aqui para a roda de conversa, para todos trazerem aí considerações, fazerem perguntas, está aberta a discussão. Então, passo a palavra para vocês agora. Obrigada, Raquel, Juliana, pelo convite, a gente está animada por essa conversa, a fitoterapia e a atenção farmacêutica realmente são campos que precisam conversar mais, e eu acho fantástico a gente ter essa oportunidade, essa conexão aqui. Então, eu vou compartilhar já aqui os meus, a minha apresentação. Opa, cheio de tela, né, gente? E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aí da aplicação da fitoterapia na atenção farmacêutica, mas como aqui no GPIX tem gente que nem sempre participou, ou ainda não sabe tanto sobre a fitoterapia, ou sobre a atenção farmacêutica, a gente vai trazer um pouquinho, assim, de cada área, para que todo mundo consiga acompanhar a conversa. E aí, que bom que o pessoal continua chegando. Aqui está travada a tela para mim, só um momento que já deve passar. Então, gente, essa parte de definições é só para todo mundo saber de qual fitoterapia que a gente está falando, isso aqui é muito importante, começar pelos conceitos. E fito significa planta, terapia e tratamento, e a fitoterapia, segundo o nosso Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, é um tratamento caracterizado pela utilização das plantas medicinais nas suas diferentes preparações, sem a utilização de substâncias ativas isoladas. Então, o que isso quer dizer? Se eu pego só a cafeína, faço uma cápsula de cafeína, isso não está mais nesse nosso conceito aqui de fitoterápico que a gente vai conversar. Isso é um fitofármaco, ele tem um funcionamento no organismo muito semelhante a um componente, seja ele sintético, enfim, é uma única molécula ali atuando no organismo, e o extrato vegetal vai ter outras características. A nossa legislação aí, o Programa Nacional ainda coloca que a fitoterapia se dá sob orientação de um profissional habilitado. Eu acho que foi um incentivo, um cutucão para os profissionais de saúde entrarem na temática, mas ainda não, esse lugar do profissional de saúde na fitoterapia, a gente ainda tem que ocupar com mais firmeza. Continuo com o problema de passar o slide, deve ficar assim. É, às vezes é assim, você tem que insistir. Está sendo. Lembrando, gente, que a fitoterapia não é homeopatia, ela é alopatia, então a gente pode pensar na substituição de um insumo ao final de uma consulta, da substituição desse insumo farmacêutico, sem necessariamente pensar em outras racionalidades, em outras formas de pensar o processo de saúde e doença, por exemplo, que é o caso da homeopatia, que é uma prática relativamente recente, tem algumas centenas de anos, enquanto a fitoterapia a gente pratica desde que a humanidade está no planeta, então tem algumas diferenças relevantes entre uma e outra, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, depois se alguém quiser conversar mais, se me manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, e eu estou tentando passar o slide. Bom, eu já vou começar a falar que eu já sei qual que é, agora a gente queria trazer também os conceitos de planta medicinal e fitoterápico, então a planta medicinal é a espécie, seja ela cultivada ou não, assim, coletada num bioma qualquer, para a finalidade medicinal, e a gente tem atualmente na Anvisa, a RDC 26, que é de 2014, que divide essa categoria em três possibilidades, que são a planta medicinal fresca, in natura, que você acabou de colher, a pessoa poderia pensar planta verde, enfim, temos também a, passou, a droga vegetal, que é a planta, então aqui está a planta fresca, sendo coletada ali no pé, a gente tem aqui a droga vegetal, que é a planta medicinal seca, que passou por um processo de estabilização, secagem, e pode então ser armazenada, enfim, e temos a categoria chá medicinal, que é a planta medicinal, assim, preparada para ser manipulada em casa, ali pelo consumidor final, para preparar a infusão, um decôcito, ou um macerado a frio, com a planta medicinal, sem a supervisão ali de um profissional de saúde, então isso que é o chá medicinal pela Anvisa. E temos também, essa outra categoria, eu peguei essas definições da mesma RDC, que eu citei, a 26, que é o produto obtido da matéria primativa vegetal, exceto essas substâncias isoladas, como eu expliquei, e que tem essa finalidade profilática, curativa ou paliativa, podendo ser o fitoterápico simples, quando a gente usa uma única espécie, uma única planta, ou composto, quando a gente usa mais de uma espécie vegetal. Estou admitindo o pessoal aqui. O negócio da admissão é meio que dá uma distraída mesmo. Outro conceito importante é o de princípios ativos, que são as substâncias responsáveis pelos efeitos terapêuticos, incluindo também os efeitos adversos das plantas. Cada planta, para interagir com o ambiente, para a sua propagação, para a sua proteção, para diversas funções dela, produz essas substâncias de acordo com as condições mesmo ambientais, de acordo com a idade dela, de acordo com os nutrientes que estão disponíveis no solo. Então, é por isso que a gente tem, às vezes, diferenças nessa composição das plantas de um lugar para outro, ou de acordo com as condições de cultivo. E cada planta não possui apenas um tipo de princípio ativo. Às vezes, a gente pensa muito assim, ah, então, o Guaraná tem cafeína. Não, ele tem cafeína, mas ele também tem diversos outros componentes. Ele pode ter flavonoides, pode ter óbitos essenciais, pode ter alcaloides, pode ter diversas categorias ali juntas. Então, o fitocomplexo é o que explica para a gente como é que esse fitoterápico funciona no organismo, porque a gente tem diversos princípios ativos, centenas de princípios ativos em uma mesma planta. Então, quando a gente pensa nesse extrato, um componente vai modular o efeito do outro, vai interferir na absorção um do outro, ou até mesmo no efeito final, balizar algum efeito colateral. Então, aí, para os farmacêuticos, que eu acho que é a maior parte da turma, quando a gente pensa lá nos receptores celulares e os componentes químicos se ligando a um receptor para desencadear um efeito farmacológico, num extrato vegetal, você não vai ter só um tipo de molécula, um tipo de tomadinha. Você vai ter diversos tipos de tomadinhas. Uma vai se ligar nas células de um sistema, às vezes, por exemplo, para um efeito de hipertensão. Você quer uma planta antipertensiva, e aí uma tomadinha pode se ligar no tecido renal, e ser diurético, a outra pode ser calmante, vai se ligar no tecido neural, e por aí vai. Então, em resumo, o que isso causa na prática? Eu acho interessante falar isso, para quem não conhece fitoterapia, porque são questões que geram dúvidas, e que, quando eu trabalho capacitação com equipes de saúde, as pessoas ficam pensando assim, dizem que esse chá é bom para tudo, então deve ser tudo crendíssimo, e isso não deve servir para nada, e não é devido à química ali da planta. Então, isso explica, por exemplo, por que que, usualmente, os efeitos colaterais das plantas medicinais vai ser mais brando, é porque a gente não tem uma única molécula em grande concentração, mas sim diversos componentes trabalhando juntos, sinergicamente, para obter uma resposta terapêutica. Isso explica também esse amplo espectro de ação, então, assim, uma única espécie, uma erva cidreira, liquealva, vai ser ao mesmo tempo boa para gases, para cólicas menstruais, para ansiedade, porque ela contém muitos componentes ali. E isso permite que a gente faça uma orquestração de efeitos terapêuticos muito interessante, de forma a atender diversas necessidades do mesmo paciente com uma só planta, vocês vão ver mais para frente. e ainda a possibilidade de efeitos regulatórios no organismo, no sentido do efeito adaptógeno, que a gente chama, de plantas que regulam determinadas funções de acordo com a condição daquele organismo, que são questões que a gente não tem ainda como reproduzir com as substâncias sintéticas. Lembrando que esse estudo aqui que me passou foi até a Paula Leite, que também é do grupo, do Gnosia, que esse estudo aqui do Newman e do Craig, que contava que 75% dos medicamentos aprovados para comercialização entre 81 e 2019 possuíam sua origem em produtos naturais. Então, é interessante como é que muitos profissionais de saúde se estranham ainda quando a gente fala aqui dos produtos naturais, porque é a origem dos fármacos que a gente utiliza em grande medida. E aí não tem como falar de planta medicinal no Brasil sem citar a biodiversidade. A gente está aqui no Brasil, bem verdão, maior biodiversidade do planeta. Por mais que a gente tenha observado que o cuidado com essa biodiversidade está aquém, a gente ainda possui esse tesouro. E não só a gente tem aqui nos nossos seis biomas uma diversidade, assim, surpreendente, inimaginável, mas a gente também tem a sociodiversidade. Então, a gente tem diversos povos que vêm convivendo com esses biomas e aprendendo a utilidade das plantas, testando esse conhecimento milenar que vai passando de geração a geração e conservando a saúde do povo. E era assim que as pessoas se cuidavam no Brasil, até há pouco, até há poucas centenas de anos atrás. E, na verdade, até a década de 50, a gente não tinha esses medicamentos modernos aqui no Brasil. Foi na década de 50 que realmente a indústria farmacêutica teve um boom, na época do Celino Kubitschek, na entrada de diversas indústrias aqui no país. E a indústria chegou fazendo essa propaganda aqui, agressiva, colocando a indústria farmacêutica, colocando o dedo na cara das pessoas e falando, o senhor tem toda a culpa de ter perdido dias de trabalho suportando fortes dores de cabeça. Em vez de tentativas, devia ter desde logo recorrido à baiaspirina. Não se iluda mais com remédios duvidosos. Então, era isso. Falando que as práticas populares tradicionais eram atrasadas, a pessoa estava perdendo tempo, e aí virou até uma questão de status, usar aquele produto atrasado quando você tinha um recurso moderno, tecnológico. Mas, felizmente, esse processo de ruptura no valor dessa prática virou uma coisa do passado. A gente tem, nas últimas décadas, um interesse crescente no assunto, inclusive pelo entendimento, pela compreensão do limite dessa tecnologia. Não só na saúde, mas a gente vê a agricultura orgânica, a bioconstrução, muitas técnicas antigas estão sendo reapropriadas, entendendo o que tem de bom nesse passado. Vamos usar a tecnologia, mas vamos também aproveitar os saberes que já funcionam e que têm suas vantagens também. Então, nesse movimento, a gente tem que a OMS começou a recomendar para os países membros que cuidassem dessas práticas, que incluíssem a fitoterapia nos sistemas de saúde oficiais. E, nesse sentido, o Brasil teve muitos avanços nessas últimas duas décadas. Então, aqui uma chuva de documentos da OMS, do Brasil também, que vieram fortalecendo essa prática da fitoterapia. Mas a gente, assim, ainda fica atrás quando a gente pensa na medicina tradicional chinesa, ayurvédica. O país aqui não teve uma estrutura para captar, para organizar, para valorizar esse saber tradicional. E a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que eu pus aqui resumido, PNPMF, eu recomendo a todo mundo que tem interesse no assunto, em ler esse programa nacional, que é muito rico esse documento, e ele destaca como que essas práticas tradicionais e populares são um patrimônio cultural, como que elas favorecem o extrativismo sustentável, a manutenção dessas culturas, a manutenção do povo do campo, de uma vida que se sustenta ali no ambiente, e ainda reforça que a validação dessa garantia da segurança, da eficácia e da qualidade dos produtos vem da própria tradição. Então, é isso, a gente vai fazer um ensaio clínico, vai testar uma planta por 10 anos, gastar, né, assim, muito recurso para comprovar a utilidade. Se um povo está usando ali as centenas de anos, né, também uma prática testada, também um estudo que a gente tem que considerar. E relembrando que é a origem de todo conhecimento moderno. Então, quando a gente vai trabalhar com a população, seja no consultório, seja na educação e saúde, onde a gente estiver, a gente tem que ter respeito, humildade, saber conversar, saber não desdenhar dessas práticas, saber que é uma coisa de domínio popular, mas é importante que a gente, como farmacêutico, como profissional da saúde, enfim, saiba diferenciar um pouquinho as coisas. Então, a gente tem a medicina tradicional, que é estabelecida dentro de um grupo étnico definido, então, que conta com uma forma de diagnóstico, conta com uma percepção do processo de saúde de doença. Essa foto aqui é de um pajé machacali que eu conheci, do seu Totó, o conhecimento dele, ele, nossa, ele faz uma leitura das doenças totalmente diferente da que a gente vai fazer e está lá sobrevivendo com essa medicina, resistindo com essa medicina até aqui. Já a medicina popular, ela já tem uma mistura de influências culturais. Então, é, por exemplo, aqui seu Júlio, que é um senhor da roça que ele já tem descendência de escravos, descendência de colonizadores, descendência de indígenas, tudo ali misturado e começa, às vezes, a misturar com aspectos também da ciência moderna, com modismos, com o que ele leu num livro, viu na televisão. Então, essa medicina popular, ela já está mais sujeita a perder o fio da neada, a cair num engodo de uma prática inventada ali por modismo, por exemplo. E temos a fitoterapia científica ocidental, que é esse estudo já do emprego clínico das fontes medicinais e fitoterápicos com base na evidência científica, que parte dos conhecimentos da medicina popular e tradicional, de estudos etnofarmacológicos, etnobotânicos, para poder dar esse salto e validar nesses mecanismos. Em alguns lugares, vocês vão ver ela sendo chamada de fitoterapia racional também, mas é um termo que a gente não usa muito na atenção farmacêutica, assim, uso racional de medicamentos, porque a gente pensa que existe mais de uma racionalidade e que esse termo é um pouco autoritário, é um pouco tira a experiência do outro, tira a experiência do paciente, sabe? Desmerece. Mas tudo bem, a gente sabe o que significa só aproveitando para conversar sobre isso também. Agora, gente, o conhecimento que a gente vai poder confiar, ou ele vem da tradição ou ele vem da ciência. O que não é nenhuma coisa nem outra, a gente precisa orientar as pessoas para não cair nessas bobagens. se não vem de nenhuma prática ali que é consolidada, temos que fugir disso aqui. Modismos, coisas para gerar dinheiro, plantas milagrosas, que é muito comum da gente encontrar todo dia. Então, gente, em resumo, esse assunto, as plantas medicinais, os fitoterápicos, é de importância estratégia para o nosso desenvolvimento do Brasil. se a gente tivesse percebido isso, a gente já podia estar em outro patamar, a gente podia ter todo tipo de turismo, exportação de tudo, de matéria-prima, de produto, e é uma geração não só desse valor econômico, mas é um valor técnico, é um valor, para mim, neste mapa, não consigo nem falar desse valor, é uma coisa assim, sem preço, apesar de que hoje a gente tem que pôr preço para existir no mundo. e que é um campo de grande necessidade social, as pessoas usam, querem usar corretamente, não tem, às vezes, acesso à informação, e um campo gigante para a atuação da equipe de saúde. Hoje em dia, a gente tem diversos profissionais atuando na fitoterapia, eu estou destacando aqui a atuação clínica, então aqui não tem nessa lista, não foi uma lista exaustiva, mas coloquei a medicina e a medicina veterinária, que são os prescritores por excelência, e todas as outras profissões que contam com alguma legislação que dê suporte à sua atuação clínica na fitoterapia. Destacando aqui no nosso caso, que a maior parte do grupo são os farmacêuticos, a gente tem regulamentações sobre a nossa atribuições clínicas, e também sobre a prescrição farmacêutica, e ainda outra regulamentação do CFF muito interessante é a 477, que fala das diversas atribuições do farmacêutico na fito para além da questão clínica, então na indústria, em todo tipo de serviço, essa outra regulamentação também é fantástica. E aí, a partir daqui, eu vou parar um pouquinho de falar e deixar a Jéssica falar um pouquinho da atenção farmacêutica na fitoterapia, e depois eu retomo a palavra. E aí, pessoal, muita gente entraram depois, então dá um boa noite a todos, espero que estejam bem, então como colocado aí pela Ana, explanado muito bem, a gente tem ideia em relação à dimensão dessa terapêutica, de todo histórico percurso, e a sua difusão, que vai bater num ponto muito importante que a gente vai entender daqui um pouquinho, dessa necessidade social que a gente tem na fitoterapia. Então, vou continuar aqui com essa segunda parte, falando um pouquinho sobre a fitoterapia na atenção farmacêutica. Tô conseguindo ver direitinho? Estamos sim, Jéssica. Ótimo. Então, pessoal do Gpix, enviaram para vocês esse artigo, só um comentarizinho breve, ele é resultado e fruto de muitas discussões, questionamentos e inquietações de farmacêuticas e pessoas ligadas ao meu processo de formação. Como apresentado pela professora Raquel, eu sou formada aqui na UFJFGV e quando eu estava mais ou menos lá no meu quinto, sexto período, eu comecei a me questionar qual que seria o meu projeto de trabalho de conclusão de curso. Eu sabia que eu já queria fazer ser algum trabalho, algum estudo aplicado à fitoterapia, aplicado às quantas quantas medicinais, só que eu não entendia como eu iria implementar nisso, porque o ponto que eu queria era muito voltado no cuidado e até então eu não tinha nenhuma orientação, nenhuma estrutura, principalmente pensando em visão, assim, imaginar como que eu poderia cuidar, como minha avó cuidou das pessoas a partir das quantas medicinais. Aí que tudo mudou no meu processo de formação enquanto farmacêutica, quando aí eu encontrei, tive esse encontro com a professora Simone, que é aí também do CEAP, hoje professora da UFMG, e que ela trouxe para a gente esse mundo novo, realmente esse sentido para a minha prática, para a minha vida tanto pessoal, tanto profissional, em que realmente eu entendi, ah, eu já sei como cuidar das pessoas, eu já entendi como é que eu posso realmente beneficiar as pessoas, através da atenção farmacêutica. Aí fui eu, o que passo ali, em vez de saber se tinha já publicações, se tinham trabalhos, já feitos, em relação de toda essa estrutura que a gente remete ao farmacêutico qualquer, aplicada à fitoterapia. Me deparei com um mundo um pouco vazio em relação às respostas, mas muitas perguntas de questionamentos e encontros de várias outras pessoas nesse processo em que eu conheci a Juliana, dentro de um encontro do GEARP, em que foram se somando todas essas perspectivas e vontades e que aí resultou nesse artigo que tem colaborações de pessoas farmacêuticas maravilhosas, em que a gente faz essa explanação em relação à fitoterapia, em relação a essa terapêutica dentro da profissão, a necessidade que a gente tenha que o farmacêutico se corresponsabilize no uso responsável de qualidade das plantas medicinais e fitoterápicos e da potenciabilidade que a gente tem de garantir que essa terapêutica seja de fato efetiva e segura minimamente a partir da atenção farmacêutica. Então, espero que você tenha... Oi! Vou sugerir para você pôr no modo apresentação. Ah, não está aparecendo? Achei que já estava. Agora foi. Isso, obrigada. Ótimo, obrigada, Ana. E espero que vocês tenham, pelo menos, se instigado um pouquinho a compreender e entender dessa potenciabilidade, dessa potencial junção que a prática da atenção farmacêutica tem na fitoterapia, especialmente voltado para farmacêuticos, como a gente discutiu ontem na live. Nós temos também a necessidade que os profissionais tenham minimamente formação, que apliquem um método clínico, um raciocínio clínico, para de fato a gente proporcionar o melhor cuidado às pessoas que já utilizam a fitoterapia ou que querem utilizar e que faz toda essa reflexão dessas potenciabilidades e desses desafios. Mas para a gente falar um pouquinho desses potenciais, conseguir visualizar e entender e até como mesmo a gente discutir e refletir junto sobre os principais desafios dentro da atenção farmacêutica, que eu vi aqui que tem muitos profissionais pessoais do CEAF aqui, é preciso a gente entender o que é a atenção farmacêutica. Então, como a gente deu uma introdução na live ontem, a atenção farmacêutica é uma prática profissional em que o farmacêutico assume a responsabilidade pelas necessidades farmacoterapêuticas do paciente e responde por essa demanda social. Para a gente entender um pouquinho desse movimento e caminhada e até a gente ter essa prática profissional através do seu arcabouço teórico, metodológico e ético, a gente precisa retomar um pouquinho os percursos e caminhos seguidos pela profissão farmacêutica ao longo desses vários anos, dessas centenas de anos em que a gente dentro da nossa profissão passa por vários desafios e questões que nos fazem questionar a nossa capacidade enquanto profissional de saúde e também a partir da existência de uma necessidade social que é relacionada a problemas ao uso de medicamentos. Então, desde quando a gente tem essa virada da indústria farmacêutica, um intenso processo tanto do uso e do processo de medicalização, se observa problemas relacionados ao uso, principalmente relacionados a morte e mortalidades nesse uso e também aos altos custos que esses problemas acarretam aos sistemas de saúde e aos países. Então, lá na década de 90 que a gente tem um momento mais forte desse movimento de reflexão da profissão, a partir de um artigo publicado do Strength e Molly que coloca intitulado oportunidades e responsabilidades do cuidado farmacêutico, eles fazem essa reflexão e essa chamada no sentido que é necessário uma reorientação da prática profissional do farmacêutico no sentido de atender essa remanda relacionada a morbo e mortalidade no uso de medicamentos e que para a gente conseguir tanto atender e quanto prevenir e resolver esses problemas relacionados ao uso de medicamentos é necessário que o farmacêutico provenha um serviço clínico diferente pouco do movimento que até então iniciava na década de 50 e 60 da farmacia clínica nos hospitais que é necessário que o profissional farmacêutico realmente reoriente sua prática para ser um profissional da área da saúde assim como os outros profissionais da área da saúde exercem suas práticas exercem seu cuidado eu sei que é um retrospecto difícil geralmente quando a gente inicia essa imersão sobre a temática da detenção farmacêutica entender essa prática profissional a gente passa pelo primeiro momento intenso de reflexão e questionamento o momento que a gente comumente chama brinca que é virar a chavinha de fato para a gente entender que a nossa profissão ela passa por várias problemáticas vários desafios que colocam em voga a nossa profissão como profissão então como a gente comentou ontem na live a gente sabe o que esperar de um atendimento com o médico a gente sabe o que esperar de um atendimento encontro com o doutor logista e com o farmacêutico não é só com outros profissionais da área da saúde então quando eu falo por exemplo de um agricultor eu sei o que esperar desse profissional e o que a sociedade espera do farmacêutico é muito confuso você pergunta para minha avó pergunta para sua tia para um colega a gente tem vários relatos diferentes porque de fato a gente não tem um padrão de prática porque de fato pensando no contexto de prática de saúde a gente se distanciou muito dessa formação desses percursos e no meio dessas várias questões cronáticas e reflexões em relação a nossa profissão a gente vê a gente se depara nesse mundo real com várias necessidades e a principal necessidade é relacionada a farmacoterapia que está diretamente relacionada a esse uso que causa problemas relacionados a morbo-imortalidade relacionados a altos custos que existem e é a questão que fica e eu deixo com vocês e que a gente já faz um pouquinho essa introdução na fitoterapia até quando enquanto farmacêuticos e até mesmo pegando essa perspectiva para os outros profissionais a gente não vai atender essa demanda social no uso em relação ao uso de medicamentos até quando nós profissionais da área da saúde que estamos aí em vários cenários de práticas dentro seja o sistema público seja o sistema privado em diferentes de rede de atenção à saúde a gente não vai atender essa demanda social relacionada à fitoterapia e aí eu coloco para vocês quais demandas sociais no uso de plantas medicinais fitoterápicos porque a gente tem algumas afirmações muito importantes até pegando um pouquinho da fala da Ju que a Ju fala muito bem as pessoas utilizam plantas medicinais elas querem utilizar plantas medicinais e a gente tem problemas relacionados a esse uso a gente sabe das potencialidades que a fitoterapia que a fitoterapia pode trazer o sistema de saúde trazer para o cuidado e saúde do paciente mas a gente sabe também da questão de segurança que se usa principalmente como a Ana colocou que é motivado por uma questão mercadológica mercantilista que coloca a fitoterapia as plantas medicinais fitoterápicos como um produto que vai render algum rendimento e que pega nesse calo que a gente sabe desse contexto de preferência cultura e demanda em relação às comunidades principalmente dentro das práticas populares e tradicionais e elas estão utilizando e até o presente momento como a Ana também colocou a gente tem uma grande dificuldade enquanto sistema de saúde enquanto políticas de saúde por mais que pegando o retrospecto a gente caminhou muito mas ainda a gente está muito distante de fato de garantir minimamente um uso de qualidade um uso responsável da fitoterapia então a demanda social existe assim como quando a gente tem a preposição da atenção farmacêutica que traz muito forte que o farmacêutico tem essa responsabilidade de assumir essas necessidades farmacoterapêuticas atendendo principalmente a necessidade dos problemas de morte e mortalidade relacionado ao uso de medicamentos a gente tem esse mesmo paralelo para a fitoterapia a gente tem problemas relacionados ao uso da fitoterapia a gente tem várias demandas sociais e aqui eu faço um recorte muito pequeno que é voltado principalmente para esse cuidado em saúde porque tem outras demandas que vai desde no sentido da gente conhecer a nossa biodiversidade fortalecer as práticas populares e tradicionais assim como também desenvolver nossa cadeia desenvolver toda a cadeia de fitoterápicos e produção de plantas medicinais até a gente ter esse produto tecnicamente acabado elaborado processo de educação em saúde políticas em saúde então são várias demandas e urgências que eu costumo dizer que está aí que está em voga as pessoas estão utilizando plantas medicinais e ninguém está se corresponsabilizando em relação a esse uso em relação a essa necessidade social e é nesse ponto que eu vejo muito sentido principalmente desse primeiro start que a gente tem dentro da fitoterapia e aplicado a atenção farmacêutica esse paralelo de uma demanda social existente em que inicialmente o farmacêutico é o profissional teoricamente um dos mais capacitados de referência nesse cuidado a gente tem um processo de formação intenso voltado a farmacognosia entender um pouco sobre fitoquímica que nos coloca como realmente um profissional de apoio para os outros profissionais nesse cuidado e que se a gente não atender a gente não se corresponsabilizar por essa demanda como a gente colocou no artigo outros profissionais irão corresponsabilizar e estar corretíssimo porque esse cuidado ele é em equipe ele tem que ser em apoio desenvolvido por vários profissionais lembrando mais uma vez que a fitoterapia é uma terapêutica que ela ela adivinha ela é produto de um processo de cuidado em saúde quando a gente fala a nível de sistema de saúde ou a nível de um profissional em que ela pode estar presente em vários serviços clínicos por vários profissionais a partir da responsabilidade e competência legal de cada um então a gente precisa enquanto farmacêuticos eu faço esse chamado especialmente a gente pensar também além da demanda social relacionada ao uso dos medicamentos convencionais dessa demanda social relacionada à fitoterapia de uma maneira abrangente para todos os profissionais da área da saúde a gente precisa atentar a nossa formação e atentar a nossa sensibilidade nesse olhar do cuidado na hora de ofertar esse acompanhamento e de fato alitar com esse paciente ou com aquela família comunidade de entender que a fitoterapia ela é presente ela é muito difusa no nosso país ela transpassa barreiras além do contexto apenas cultural que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa relação da experiência subjetiva que é um outro conceito também que a gente apresenta lá no artigo mas que a gente vai ver daqui a pouquinho tá então a atenção farmacêutica igual eu falei é toda essa estrutura todo esse esqueleto né bem pensado bem desenvolvido que vem aí a partir do entendimento do processo de cuidado e saúde né que é basicamente referente às outras profissões então né não é algo que é fora que foge não né a gente precisa de toda uma estrutura todo um referencial teórico metodológico e ético pra que de fato a gente oferte esse serviço clínico que aí né utilizando todo esse arcabouço teórico da atenção farmacêutica esse serviço clínico ele é denominado como serviço de gerenciamento da terapia medicamentosa né que aí a gente chama a sigla de GPM né de maneira mais simplificada então esse né essa reorientação da prática pessoal ele vai dar pra gente toda a estrutura de fato tá necessária tá a gente vai ver um pouquinho quais são esses componentes desse né como qualquer outra prática ou qualquer outro para qualquer outro profissional da saúde que nos possibilite aí atender essa necessidade social né atender essas necessidades farmacoterapêuticas a partir né da oferta de um serviço clínico né como é colocado lá por Hap & Strange na década de 90 que é necessário que o farmacêutico desenvolva um serviço clínico que de fato aí né resolva reduza e previna problemas relacionados ao uso de medicamentos que também a gente coloca uma né uma denominação uma sigla de PRM tá e né só pra reforçar né pra gente entender entender de fato essa necessidade social né então a necessidade que nós atendemos dentro da atenção farmacêutica e principalmente aí né eu faço recorte para a fitoterapia é atender as necessidades dos pacientes relacionados ao uso de medicamentos plantas medicinais fitoterápicos minimizando amor e mortalidade e garantindo que toda a fitoterapia em uso sejam as mais indicadas efetivas seguras e que o paciente seja capaz de utilizá-la de forma recomendada compatível com a sua rotina e preferências né o que a gente fala aí né esse bloco final como conveniente então uma questão muito importante aí nesse processo de orientação da prática do profissional farmacêutico para o cuidado é que não apenas a adesão é importante né a gente vem de um histórico de formação que a gente fala de uma atitude natural do farmacêutico de sempre aí avaliar e reforçar esse ponto de adesão então um paciente chega relatando para você ah essa planta esse medicamento convencional está me dando uma diarreia está me dando uma desinteria uma dor de barriga né a gente não tem nenhuma estrutura uma formação né um processo que não nos fazem aí pensar e avaliar né se de fato seria minimamente indicada efetiva segura e conveniente a gente já parte para a questão da adesão não tem que tomar tem que tomar direitinho tanto que muitas das vezes quando a gente vai avaliar a questão de medicamentos independente aí né da área ou né do estabelecimento que a gente esteja em que a gente não tem esse processo né de raciocínio clínico de tomada de decisão a gente sempre bate no ponto está tomando esse medicamento certinho né está tomando a ponta certinho né e esse é um ponto muito importante principalmente a gente já iniciando esse processo do raciocínio clínico né então como que de fato eu atendo essa necessidade social eu garanto aí as necessidades farmacoterapêuticas e otimize aí essa farmacoterapia em uso a partir da aplicação do raciocínio clínico a partir da aplicação aí né que esse método clínico e que ele me leve a um processo de tomada de decisão conjuntamente com o paciente para que de fato eu garanto que essa farmacoterapia ela é otimizada tá e essa mesma estrutura esse mesmo raciocínio deve né ser aplicada a fitoterapia por que não ser aplicada a fitoterapia isso que eu sei que né tem muitos farmacêuticos aqui ou estudantes que estão nesse processo de formação né para o cuidado em saúde e que às vezes né a gente vê uma certa dificuldade para aplicar todo esse raciocínio clínico na fitoterapia a gente sabe que existe vários desafios a gente vai discutir eles daqui daqui a pouquinho mas é o mesmo raciocínio né a gente tem que além de virar essa primeira chavinha para a atenção farmacêutica mudar um pouco essa nossa atitude natural né de fato não avaliar né como completo de maneira holística a farmacoterapia em uso a gente também tem que virar essa segunda chavinha para a fitoterapia pessoal porque não é Oi pode só um minutinho eu estava esperando você dar um tempinho dá uma radice que alguém querendo entrar ai tem eu nem percebi gente eu vou aqui ó a pessoa vai dando vai desembolando a corda quem entrou aí me desculpe fazer você esperar tá eu esqueci que eu estou de rosto mas né retomando essa reflexão e que a gente discute também lá no artigo é isso né todo esse arcabouço teórico metodológico metodológico e ético né ele deve ser aplicado aí em relação né a inicialmente esse farmacêutico que é praticante da atenção farmacêutica ou que está aí né esse contexto de cuidado em saúde dentro de estabelecimento de saúde para a fitoterapia também tá então é virar realmente a segunda chavinha e a gente aplicar o mesmo raciocínio né dentro desse processo de cuidado pra que de fato a gente garanta aí uma fitoterapia em uso que seja aí otimizada que seja minimamente né indicada efetiva segura e conveniente tá então é essa nossa né essa é a nossa nossa missão né eu falo que enquanto aí missionária desculpa a brincadeira da atenção farmacêutica e dentro da fitoterapia é espalhar espalhar entregar a palavra no sentido que né além dessa questão de reorientação de prática a partir aí da atenção farmacêutica a gente precisa também ter uma reorientação né enquanto profissionais da área da saúde para melhor cuidarmos dos nossos pacientes né das pessoas que utilizam plantas medicinais e das nossas comunidades tá não quer dizer que né pessoal aqui a gente igual falei a gente tem várias demandas e urgências dentro dessa terapêutica né uma delas é que de fato a gente possa ter profissionais da área da saúde dentro desses sistemas de saúde minimamente capacitados para melhor cuidar dessas pessoas então não quer dizer que no processo de educação em saúde ou em outras ações né se não vem se não advém desse raciocínio clínico desse processo de cuidado não é um cuidado de qualidade não é isso que eu quero dizer mas é que a nossa responsabilidade né a nossa missão enquanto profissionais que está ali na prática clínica né garantir que esse processo de cuidado ele seja realizado a gente não negligenciar né no sentido de não considerar tão importante né como os medicamentos convencionais ou qualquer outro instrumento ou sua responsabilidade dentro desse processo de cuidado então por exemplo nutricionistas fisioterapeutas enfermeiros médicos tá é no sentido de realmente considerar e aplicar todo o seu raciocínio método clínico dentro desse processo de cuidado e principalmente aí para a nossa profissão né enquanto farmacêuticos que estamos muito distantes ainda desse processo de formação para cuidado para ser um profissional de saúde que a gente precisa reorientar a nossa prática porque não tem como a gente garantir né que esse uso seja minimamente de qualidade sem que ele advenha aí né de pelo menos uma análise de um raciocínio clínico tá e né depois dessa dessa grande né explanação no sentido da gente entender o que é atenção farmacêutica qual é a necessidade social que atendemos quais são as nossas responsabilidades dentro dessa prática profissional e correlacionando aí né com as práticas profissionais de outros profissionais da área da saúde é importante entender né de como que isso é operacionalizado como todo esse arcabouço teórico-meteorológico ele de fato propicie para que esse profissional farmacêutico consiga aí tanto atender a essa necessidade social e quanto aí otimizar a farmacoterapia ou fitofarmacoterapia em uso pelo paciente então para que a gente consiga realizar isso é necessário né a gente compreender e entender né os componentes da prática da atenção farmacêutica que é muito aí similar aos componentes das práticas de outros profissionais então para que de fato a gente consiga ofertar esse cuidado né ou consiga aí prover esse serviço é necessário elementos né que envaseiem esse profissional e que guiem ele né durante esse atendimento durante aí nessa trajetória nesse processo de cuidado então são três componentes que a gente coloca tá o componente do processo de cuidado ao paciente então né esse ponto ele coloca para nós né dentro da prática da atenção farmacêutica como que a gente vai operacionalizar ofertar esse serviço que é o gerenciamento da terapia medicamentosa GTM então né a partir desse raciocínio clínico do seu processo de tomar de decisão eu tenho toda ali né a estrutura certinha pra que de fato eu consiga realizar esse processo de cuidado ao paciente o segundo componente é o sistema de gestão da prática então ele vai me dar todo o embasamento ali né dos meios né dos pontos que são indispensáveis para que esse serviço ele seja aí ofertado para que ele realmente ocorra na prática e o terceiro componente é a filosofia da prática ou seja né todos os valores e responsabilidades que eu tenho enquanto profissional dentro desse serviço dentro dessa prática profissional que é importantíssimo né principalmente pra gente ter um padrão de prática comum né seja no sentido de comunicação documentação né que bate aqui no sistema de gestão da prática que né esse serviço seja operacionalizado e assim eu atendo essa necessidade social e de fato aí né utilizo os meus conhecimentos farmacoterapêuticos né as minhas habilidades clínicas em benefício do paciente e dentro né de todo esses componentes a gente tem no centro o paciente tá e principalmente quando a gente fala da fitoterapia e a gente vai né correlacionando os valores preferências o contexto cultural né e pensa nesse cuidado né centrado na pessoa é importantíssimo a gente entender né que o paciente ele é o principal agente desse processo de cuidado né eu enquanto profissional de saúde ou enquanto aí né dentro de uma equipe colaborativa de cuidado temos que entender que nós somos instrumentos né nós somos ali né um todo um sistema de apoio para poder auxiliar o paciente né a melhorar a sua condição de saúde né principalmente quando a gente fala em relação a fitoterapia medicamentos convencionais que ele tenha ali né o melhor benefício terapêutico tá que ele realmente ele não tenha nenhum problema e que aí mais uma vez seja minimamente indicada efetiva segura e conveniente tá pessoal e isso aqui né que eu apresento para vocês e que é colocado né psicólico pela adigenane é comum a todas as outras práticas né para os nutricionistas a gente tem os mesmos componentes da prática a gente tem aí para os médicos né para os enfermeiros para a gente criar a farmácia né isso pode parecer o primeiro momento estranho porque dentro desse nosso processo de formação a gente não é apresentado né não é introjetado a esses conceitos né minimamente aí sedimentando essas competências e habilidades tá mas é necessário que esses componentes existam porque de fato eu não vou conseguir ofertar um serviço de qualidade que vai trazer de fato sucesso né trazer benefícios terapêuticos quando não tem uma filosofia quando não tem um sistema de gestão de prática e quando não tenho aí né o componente do processo de cuidado ao paciente que me dê suporte para que de fato eu consiga garantir aí essa otimização da farmacoterapia então só para a gente reforçar mais uma vez que é muito importante né a gente passar por esses componentes de maneira única é entender que na filosofia de prática da atenção farmacêutica é o nosso principal aí ponto que se apresenta que se apresenta e se coloca primeiro é essa necessidade de atender é essa responsabilidade de atender essa necessidade social né que é muito importante a gente ter esse processo de reflexão e entender ali nossos princípios que levam de fato né quando eu estou com um paciente saber qual que é o meu objetivo com aquele paciente dentro desse processo de cuidado né dentro da nossa filosofia de prática a gente tem aí né que assumir as possibilidades para alcançar os objetivos terapêuticos né afim de otimizar o uso desses medicamentos quantos medicinais fitoterápicos então eu tenho um objetivo né uma missão a cumprir nesse processo de cuidado do paciente que é aí otimizar essa farmacoterapia ou fitofarmacoterapia do uso né uma filosofia muito importante dentro da atenção farmacêutica é utilizar uma abordagem centrada na pessoa né e principalmente quando a gente fala no uso de pontos medicinais fitoterápicos a gente não considerar né a gente nem chegar a avaliar isso completamente né a gente está saindo desse processo de abordagem que é centrada na pessoa tá porque claro que tem algumas condições em alguns momentos que a fitoterapia não vai somente né a abordagem terapêutica mais indicada né não vai ser a primeira linha não vai ser a monoterapia mas se o paciente ele quer utilizar uma ponta medicinal né se ele tem já né toda essa experiência vivida né toda esses significados atribuídos ao longo da sua vida a gente precisa considerar isso dentro do nosso né dentro do desenvolvimento do nosso plano terapêutico de como que a gente vai otimizar esse uso né pra que de fato aí esse paciente não esteja no uso né de insegurança não esteja fazendo um uso de qualidade então a gente né levar essa consideração as preferências aí todas as experiências vividas e os significados atribuídos ao longo da sua vida no uso da fitoterapia é essencial né nesses pacientes pra que a gente consiga ter uma abordagem centrada na pessoa tá uma outra filosofia de prática que é muito importante pra gente né que a gente estabelece esse cuidado né esse cuidar do outro por meio de uma relação terapêutica que ela vai sendo inconstruída né continuadamente a cada encontro então a gente entender né todos os nossos pressupostos nossos preconceitos entender aí considerar essas experiências vividas pelo paciente todos os significados atribuídos seja pra fitoterapia seja de uso de medicamentos convencionais né de construir né esse cuidado de fato compartilhado né com o paciente que a gente coloque ele no centro desse processo que seja esse agente ativo é essencial né pra construção dessa relação terapêutica e pra que a gente consiga né cada vez mais acessar né e aí prevenir resolver problemas relacionados ao uso de medicamentos né e uma outra filosofia muito importante que é colocada aí dentro da prática profissional da atenção farmacêutica é trabalhar como membro de uma equipe né em colaboração né eu acho que a Ju fala muito isso que aí também nem sei no retrospecto né Ju quem falou isso essa fala a gente vai vai passando difundindo que é o cuidado ele é feito em parceria né não é claro que cada profissional vai ter ali sua responsabilidade né vão ter ali né os respaldos legais de atuação mas é importante a gente estabelecer esse cuidado em parceria né um profissional né que quer que é necessário né de atender todas as necessidades né do paciente tá fadado de fato no sentido de não ter esse do terapêutico nem de contribuir aí né no benefício da saúde né a essa pessoa então é importantíssimo a gente ter essa filosofia né de trabalhar em colaboração e né um outro ponto aqui só fazendo um né um é uma conexão né nesse sentido que a gente precisa ter essa abordagem centrada na pessoa e dentro da atenção farmacêutica né nós temos um conceito muito importante que é a experiência subjetiva né a professora Lione está por aqui no sentido que né todo né essa essa experiência vivida né o uso desse medicamento convencional o uso dessa fitoterapia né principalmente de forma crônica ela vai sendo atribuído significados né o paciente ele vai tendo experiências ali acumuladas dentro desse encontro né terapêutico seja com medicamento convencional seja em relação a fitoterapia que né tem impacto direto que pode ser causa de problemas relacionados ao uso de medicamentos e que a gente vê isso dentro da fitoterapia né principalmente quando a gente pega um por exemplo paciente que utiliza uma planta medicinal porém não é indicada né para aquela condição de saúde ou ter uma contraindicação para esse paciente tá então essa experiência vivida esses significados né que o paciente atribui né a esses instrumentos terapêuticos medicamentos convencionais né as plantas medicinais terápicos né tem impacto enorme nesse processo de cuidado no entendimento e nas decisões que o paciente toma em relação ao seu processo de cuidado e saúde tá então a gente né conseguir ter de fato essa abordagem sensada na pessoa a gente precisa compreender né sobre compreender e respeitar né acima de tudo né tudo né pessoal que saberes e práticas populares tradicionais eles são importantíssimos para os cuidados em saúde das nossas comunidades da nossa população né como a Ana colocou desde que né civilização a civilização a gente já estabelece essa relação com as plantas medicinais né ainda mais né dentro desse contexto cultural experiências do nosso povo né dentro do nosso nosso território brasileiro né é uma das abordagens né e aí uma das terapêuticas que a população mais tem acesso né que a gente tem maior difusão por questões tanto de vulnerabilidade social por questões do nosso contexto mesmo né a gente tem a nossa nossa né prática tradicional indígena que é importantíssima nossa fitoterapia né originalmente brasileira aí né que traz toda essa toda essa bagagem né de conhecimentos que foram acumulados ao longo do ano e que ao longo perdão ao longo do tempo e que traz em vários significados e experiências desse paciente tá então a gente considerar essa experiência subjetiva né no uso da fitoterapia é fundamental pra que a gente consiga né ter essa prática central na pessoa e consiga também né resolver prevenir problemas relacionados ao uso dessa fitoterapia ou ao uso desses medicamentos tá e um outro ponto também assim aqui só né é mais uma uma divagação assim em relação a esse contexto porque a gente ainda não tem ainda trabalhos publicados né que fazem essa compreensão dessa experiência subjetiva uso na fitoterapia então meu projeto de pesquisa de mestrado é voltado pra esse ponto mas assim de começo a gente já sabe que essa experiência ela é um pouco diferente comparada aos medicamentos convencionais né o que eu vejo muito na clínica né e dentro do contexto que eu né que eu vivo eu venho aí de uma tradição muito forte no uso de pontos medicinais né minha avó como raizeira é que quando a pessoa né usa utiliza planta medicinal ela tá escolhendo a fitoterapia né principalmente quando a gente fala no uso crônico de medicamentos convencionais muito das vezes não foi o paciente que escolheu utilizar esse medicamento né ele não exerceu né plenamente esse empoderamento e essa decisão ativa né ela vem aí né resultado de todo um processo né de cuidado de outros profissionais para ele né e que com o tempo ele vai entendendo né no uso desse medicamento o que que aquele medicamento né ele tem significado e quais são aí né as experiências né e toda a relação nesse uso na fitoterapia a gente observa que o paciente escolheu essa terapêutica tá na maioria das vezes ele quer utilizar a ponta medicinal né e ele vai utilizar e muitas das vezes quando ele vem buscar né por exemplo o auxílio de um profissional da saúde é porque de fato ele quer otimizar esse uso né e ele mesmo já tá né inicialmente já exercendo esse processo de cuidado né desse autocuidado né a partir das plantas medicinais né então a gente precisa compreender muito né para entender como que é essa experiência subjetiva e como que a gente consegue ter essa prática centrada na pessoa dentro da fitoterapia tá além né dessa filosofia de prática que é um dos componentes da atenção farmacêutica a gente tem aí segundo componente que é o processo de cuidado então como que a gente vai conseguir ofertar né e realizar esse serviço de gerenciamento da terapia medicamentosa para o paciente né a fim de atender essa necessidade social e otimizar farmacoterapia em uso né então esse processo de cuidado ele tem algumas etapas né que são aí necessariamente importantíssimas para que de fato a gente tenha resultados positivos e que aí a gente divide né em três momentos né então avaliação inicial né que naquele momento a gente vai fazer ali né a avaliação e assegurar que a fitoterapia em uso está indicada é efetiva é segura e o paciente pode né seguir conforme as instruções assim como né realizar a identificação de problemas relacionados a medicamentos né e a fitoterapia então a gente faz todo esse processo né afim né de identificar esses PRMs ou né preveni-los né principalmente aplicado no uso de plantas medicinais e hidroterápicos nessa segunda etapa dentro desse processo de cuidado a gente faz a realização ali conjuntamente com o paciente do plano de cuidado né e faz esse processo de implementação a fim de resolver o PRM identificado na avaliação inicial definir metas terapêuticas e prevenir aí novos problemas relacionados ao uso de medicamentos relacionados à fitoterapia né todo esse processo né pessoal ele precisa seguir essa sequência né porque é lógica no sentido que a gente no final consiga né chegar na etapa de avaliação de resultados né ter resultados aí reais em que a gente vai realizar esse registro avaliar o progresso em relação às metas terapêuticas e sempre aí né que em cada etapa a gente aplica o raciocínio que a gente vai ver daqui a pouquinho esse raciocínio para identificar novos problemas relacionados ao uso de medicamentos tá então esse processo de cuidado né ele é contínuo a partir desse acompanhamento dentro desse serviço e a cada encontro né e a cada etapa desse processo de cuidado a gente vai construindo inucidar a partir da construção dessa relação terapêutica com o paciente em que a gente vai garantindo né essa essa atendendo a sua necessidade social e garantindo aí que a fitoterapia em uso né seja otimizada e minimamente indicada efetiva segura e conveniente tá então não tem como a gente falar da fitoterapia como terapêutica em uso pelo paciente que não advenha que não seja resultado aí de um processo de cuidado tá por mais que o problema ali de saúde do paciente a condição de saúde do paciente seja uma condição aguda a gente aplica esse processo de cuidado a gente vai aplicar o raciocínio clínico principalmente aí pra segurar né a otimização dessa fitoterapia e identificar problemas relacionados a uso dessa fitoterapia e relacionados a medicamentos né daqui a pouco a gente vai ver que é difícil né a gente né dentro desse serviço a gente considera o paciente como um todo então tanto a farmacoterapia convencional e uso enquanto a fitoterapia a gente né operacionaliza esse processo de cuidado aplica o raciocínio clínico porque de fato os dois né ainda mais nesse contexto alopático ok que os dois aí são instrumentos abordagens alopáticas a gente tem que garantir né essa otimização do uso tá e nosso raciocínio clínico né nosso processo de tomada de decisão na atenção farmacêutica é baseado aí no farmacotero workup né ou propriedade que é farmacoterapêutica que é um raciocínio em que a gente avalia por etapas que são etapas sequenciais e lógicas né pessoal como a Ana comentou na live ontem se o medicamento ele não é indicado né eu nem vou chegar a avaliar efetividade segurança e conveniência né e o último ponto que a gente avalia aplicando esse raciocínio dentro dessa prática profissional é o ponto de adesão ou seja né que a gente coloca aí que abrange outros né problemas causos que podem estar relacionados né como conveniência então a gente vai avaliar essa fitoterapia em uso essa planta medicinal fitoterapia em uso é indicado para esse paciente para tratar essa condição de saúde então aqui nesse ponto né pessoal a gente precisa fazer realizar uma excelente anamnese para poder entender qual que é o quadro desse paciente e também entender como que a fitoterapia ou a planta medicinal ou fitoterapia em uso né irá beneficiar né qual categoria terapêutica ali objetivo terapêutico irá beneficiar então por exemplo um paciente né que está num quadro igual a Ana colocou um quadro de insônia pontual né esporádica que vai utilizar valeriana né mas utiliza de maneira pontual né que não se quadra de um quadro que não se trata de um quadro de insônia a valeriana não é indicada a gente tem outras plantas medicinais né que são indicadas para o quadro desse paciente então entender essas necessidades em saúde necessidades farmacoterapêuticas é importantíssimo para a gente conseguir afirmar se é indicada ou não ok a planta é indicada ou será mais indicada e aqui eu faço um paralelo né seja na fitoterapia em uso e seja nesse ponto que a gente está introduzindo a fitoterapia para esse paciente a gente aplica o mesmo raciocínio tá então ela é indicada ou será mais indicada né se sim ela é efetiva ou seja está trazendo ali os resultados terapêuticos esperados né contribuindo com a resolução ou no agravamento né daquela condição de saúde né ou será mais efetiva para esse paciente com esse quadro clínico né a gente faz esse raciocínio da indicação e efetividade tá e a efetividade aqui tem muito é muito relacionada em relação às metas terapêuticas em relação ao controle né da progressão da doença em relação aos objetivos terapêuticos ali né que a gente quer assegurar para aquele paciente né de maneira sempre sentada na pessoa e de forma individualizada ok é indicado tá sendo efetivo eu vou avaliar o ponto de segurança é seguro é o mais seguro para esse paciente então entender por exemplo né parâmetros né que são relacionados a reação adversa de medicamentos ou reações adversas a plantas medicinais fitoterápicos né com indicações importantes que aquele paciente tem eu vou avaliar né e realmente garantir que essa planta medicinal ou fitoterápico ele é seguro tem mais alguém aqui entrando ele é seguro tá ok é indicado é efetivo é seguro eu vou avaliar se ele é conveniente ou seja o paciente consegue utilizar da maneira como é recomendada é compatível com as suas preferências né e com a sua rotina então por exemplo um paciente que quer por exemplo utilizar uma planta medicinal que nesse raciocínio é indicada é efetiva né é segura mas que não gosta do gosto do chá né nós podemos aí pensar nessa abordagem de conveniência para um fitoterápico ou né relacionado aí alguma outra forma farmacêutica que seja aí compatível com as suas preferências tá a mesma questão em relação é a rotina então se o paciente ele tem uma rotina noturna né tem uma rotina de trabalho que precisa certas especificidades para a gente conseguir garantir esse uso a gente vai adequado entre as possibilidades né terapêuticas de cada planta medicinal ou de cada medicamento convencional então em toda essa estrutura do farmacêutico ele dá esse embasamento né tanto para o nosso processo de tomar a decisão então qual que vai ser a conduta terapêutica né que eu vou ter né a partir da identificação aí de problemas relacionados ao uso de medicamentos então em cada etapa dessa eu vou avaliar se algum problema é relacionado ao uso desse medicamento ou da fitoterapia em uso e assim a partir desse diagnóstico né desse PRM eu vou propor a minha conduta terapêutica né para resolver esse PRM encontrado né dentro desse raciocínio clínico que dá embasamento para o meu processo de tomada de decisão tá então como por exemplo né pegando um raciocínio raciocínio da 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 valeriana se o medicamento não é indicado para esse paciente né devido ao quadro dele que se trata de um quadro de insônia pontual e não crônico né eu vou aí né ter uma conduta para resolver esse PRM por exemplo né trabalhando com outra planta medicinal mais indicada tá então esse raciocínio ele é estruturado dessa forma e o último ponto que a gente trabalha pessoal é adesão tá e penúltimo segurança dentro da fitoterapia né eu vejo muito abordagem voltado principalmente para a segurança né em relação se há alguma contraindicação se há alguma interação medicamentosa mas para a gente chegar nesse nesse nível de avaliação minimamente eu tenho que garantir que seja indicado e está sendo efetivo ou será o mais efetivo Jéssica só aproveitar para te dar um toque são 7h20 aí se eu puder finalizar para a gente ter um tempo vou acelerar aqui é ótimo e né agora eu vou colocar aqui um pouquinho sobre essa questão do processo de tomada de decisão na da atenção farmacêutica na fitoterapia nós temos alguns desafios aí né principalmente que vem dessa experiência clínica minha da Ana que a gente vem discutindo e que são inerentes à própria terapêutica né então para a gente garantir né que essa planta seja minimamente indicada efetiva segura inconveniente a gente parte aí do pressuposto que essa planta medicinal que é esse fitoterápico né então é importantíssimo a gente passar pelo processo de identificação e confirmação botânica da planta medicinal assim como né qualidade do fitoterápico local de aquisição porque assim né pessoal vamos supor mais uma vez o paciente relata que utiliza valeriana colhida lá do quintal né porém não é essa planta né e eu passo aí né eu aplico meu raciocínio e a partir do quadro clínica daquele paciente das suas necessidades de saúde e farmacoterapêuticas eu afirmo que seja aí indicada efetiva segura e conveniente mas não é aquela planta então né juntamente aí principalmente quando o paciente ele utiliza a planta medicinal seja in natura ou derivados da droga vegetal é importantíssimo a gente rastrear conjuntamente né na aplicação do raciocínio a qualidade dessa planta medicinal desse derivado vegetal e desse fitoterápico né principalmente dentro desse contexto mercadológico e muito urbano das plantas medicinais a gente sabe que há muitos produtos falsificados de péssima qualidade então né é uma diferença que a gente tem em relação aos medicamentos convencionais que paralelamente a gente precisa garantir que aquela planta né que a gente tá aplicando o nosso raciocínio clínico para aquela planta medicinal né ou para aquele fitoterápico em uso porque por exemplo em relação aos medicamentos convencionais a gente já parte desse pressuposto né a gente já tem toda uma estrutura né de vigilância uma estrutura em relação a normas sanitárias né que ainda precisam né a gente precisa falar um pouco em relação às plantas medicinais em relação a esse mesmo nível de rigor e confiança né que a gente não leva essa consideração para os medicamentos e uso a gente não avalia né a questão o medicamento a qualidade do medicamento né e para a fitoterapia é importantíssimo a gente realizar né essa confirmação né e a gente tem um pelo menos aí um sistema de apoio seja com mateiros raizeiros né botânicos né quando a gente tem essas dúvidas relacionadas a identificação confirmação botânica ou até mesmo a qualidade de fitoterápico para que de fato a gente aí rasteie e garanta que é aquela planta tá então ter todo esse suporte aí relacionado ao produto é importantíssimo para que a gente consiga aplicar o raciocínio para o uso né um outro ponto também de desafio que a gente tem para a prática da atenção farmacêutica na fitoterapia é em relação a busca de informações de cada espécie a partir de evidências seguras de qualidade né principalmente quando a gente fala de plantas medicinais né brasileiras a gente ainda não tem toda uma estrutura né que tá sedimentando aí que tem esses conhecimentos essas informações né de fácil acesso de maneira aí consolidada a gente tem publicações importantes né como o elemento fitoterápico formulário de fitoterápico da farmacoteia farmacoteia brasileira mas ainda tem muitas plantas medicinais que a gente ainda não tem principalmente em relação às evidências um né um parâmetro aí de segurança de qualidade né e nesse ponto a gente aplicar né como instrumento aí né como suporte todo esse processo raciocínio da saúde baseada em evidência né ser instrumento pra gente conseguir coletar sistematizar e interpretar essas informações seja afim né de estudos clínicos científicos ou dentro desse escopo né afim de tradicionalidade de evidências populares pra que a gente consiga aí né ter suporte para o nosso processo de tomada de decisão tá só esse ponto aqui já daria um Gpix separado pra gente poder falar de como que é esse processo de busca né sistematização e interpretação para que dê suporte para esse processo de tomada de decisão na fitoterapia e um outro ponto aí que é um desafio também né dentro da prática da atenção farmacêutica é em relação né a parte utilizada formas de uso via administração dose quantidade padronização posologia frequência então como a gente não tem né por exemplo protocolos clínicos diretrizes terapêuticas muito bem estabelecidos né para as condições de saúde para a fitoterapia né a gente acaba tendo que fazer uma coleta de informações de dados pra poder integrar né fica aí uma grande questão um desafio pra que a gente possa de fato né estar ali trabalhando com as doses frequências né posologia indicada para aquela condição para aquele paciente assim como também né pensando no contexto do uso dos chás medicinais que o paciente consiga ali utilizar né aquela planta aquele derivado vegetal porque a gente consiga ter maior sucesso otimização ali das resoluções daquele problema das necessidades de saúde do paciente tá e isso a gente precisa acompanhar muito de perto né entender muito de perto como que esse paciente tá fazendo uso se realmente ele tá preparando por exemplo esse chá da melhor forma da forma adequada em relação à frequência em relação ao ponto de aquisição tá pra que de fato a gente tenha otimização tanto farmacológica quanto farmacoterapêutica tá então são alguns pontos que a gente tem desafio dentro da prática e que a gente dentro desse processo de tomada de decisão na fitoterapia né que a gente precisa considerar aqui eu coloquei a questão dessa experiência subjetiva mas como eu falei com vocês né pra gente realmente ter essa prática centrada na pessoa né e eu acho que principalmente pensando nessa identificação e resolução de problemas relacionados ao uso de medicamento a experiência subjetiva na fitoterapia ela é diferente né a gente espera poder compreender melhor ao longo dos próximos anos né a partir dos projetos dentro do CEAF pra que de fato a gente consiga garantir essa prática centrada na pessoa e garantir aí né essa resolução efetividade na resolução e identificação de problemas relacionados à fitoterapia tá e aqui né só pra poder exemplificar um pouquinho né dentro desse processo de cuidado em que a gente vai estabelecendo ali a avaliação inicial seja ali no plano de cuidado e seja na avaliação de resultados né o nosso objetivo aí né não não é principal né mas a nossa a nossa responsabilidade é de fato aí identificar prevenir né PRM ou seja problemas relacionados aos usos de medicamento e dentro dessa prática né da atenção farmacêutica a gente tem aí né uma classificação desses PRM né desses problemas relacionados aos usos de medicamentos que dão todo o embasamento né tanto do raciocínio no sentido como que a gente vai fazer essa avaliação de raciocínio e também qual que é aí a nossa conduta terapêutica no entendimento das possíveis causas desse PRM tá então por isso que esse raciocínio clínico né e toda essa carboso teórico metodológico principalmente nesse sentido dessa oferta provisão desse serviço né é importantíssimo porque além de dar né o embasamento de como que eu vou avaliar essa farmacoterapia em uso essa fitofarmacoterapia em uso me dá a estrutura também né de qual que vai ser a conduta que eu vou ali ter para resolver ou prevenir esse PRM tá então aqui né segmentado a parte da análise de cada raciocínio dentro desse da aplicação do farmacoterapia do workup do raciocínio clínico né de indicação efetividade segurança e conveniência nós temos as possíveis causas de PRM assim como que aí amarra com a nossa conduta terapêutica para resolver ou prevenir o problema relacionado ao uso desse medicamento dessa planta medicinal e desse fitoterápico tá e só para finalizar aqui né para a gente entender um pouquinho dentro desse processo de cuidado né após essa avaliação inicial em que a gente identifica né avalia as necessidades farmacoterapêuticas do paciente identifica esse problema relacionado né ao uso da fitoterapia ao uso do medicamento convencional a gente vai partir aí para a elaboração do plano de cuidado né em que a gente tem que levar em consideração alguns fatores né como ambiente sistema de saúde serviço qual que estou inserido né as melhores evidências disponíveis sejam a partir de estudos clínicos científicos ou de tradicionalidade levar né em consideração para a elaboração desse plano conjuntamente com o paciente seus valores a questão da cultura condições socioeconômicas preferências e toda essa experiência subjetiva né desses significados e experiências vividas em relação ao uso daquela planta medicinal assim como também né nossos conhecimentos epidemiológicos e experiências clínicas né encontros profissionais para que de fato além desse raciocínio né contribua com o meu processo de tomada de decisão né que está ali conjunto com o paciente e que eu tenha aí a etapa de elaboração e implementação desse plano de cuidado tá e né esse plano de cuidado elaborado né compartilhado com o paciente implementado né após aí a gente né nesse ponto de plano de cuidado a gente coloca as metas terapêuticas ou seja né aonde que a gente quer chegar né em qual período de tempo a gente vai fazer avaliação de resultados né registrando aí os resultados reais né se a gente conseguiu aí né atingir esse esses objetivos terapêuticos principalmente avaliando o progresso em relação às metas terapêuticas estabelecemos a classificação farmacoterapêutica né então entendemos qual que é a situação clínica e farmacoterapêutica do paciente a partir né desse desse PRM identificado qual que foi a conduta ali traçada né construída com o paciente em que ponto que ele se está né essa condição de saúde essa condição clínica e farmacoterapêutica e aplicamos mais uma vez o raciocínio clínico né a fim né se for necessário que estiver presente identificar novos problemas relacionados ao uso de medicamentos relacionados ao uso da fitoterapia tá e assim né como a gente passou como é esse processo de avaliação inicial né esse processo essa etapa de cuidado de avaliação de resultados a gente finaliza esse ponto de processo de cuidado né que é um dos componentes da prática da atenção farmacêutica que é imprescindível aí pra que a gente consiga otimizar essa fitofarmacoterapia em uso pelo paciente tá agora peraí como é que eu vou falar foi corri um pouquinho no final mas mas vamos que vamos nossa tem muitas perguntas eita Ana pode continuar agora é a Ana não é então gente acho que agora a gente pode passar pra conversa final se alguém tem alguma questão eu tô vendo aqui a pergunta da Mônica sobre os fitoterápicos industrializados de repente começava respondendo ela pode ser Ju é que você não tava aí pode ser então a escolha da forma farmacêutica do fitoterápico nesse contexto da atenção farmacêutica coloca o paciente no centro dessa escolha então ao invés de eu pensar assim como profissional de saúde tem muitos que preferem um extrato ser padronizado porque entra mais numa lógica de um insumo que ele já tá mais acostumado a trabalhar e tal mas pensando no paciente tem alguns que gostam de usar chá preferem usar chá às vezes tem a planta em casa então pra esse paciente eu não vou dar preferência provavelmente a essa forma industrializada mas se o paciente tiver um poder aquisitivo que permite ele o acesso a um industrializado excelente é uma forma que funciona que é padronizada que é uma maravilha o principal ponto contra seria o preço e o acesso em alguns lugares mas enfim essa forma não tem uma melhor do que a outra necessariamente e a gente tem experiências de profissionais que com os extratos manipulados às vezes não obtêm os resultados pretendidos pela má qualidade dos extratos disponíveis então a gente tem que saber mesmo qual que é o produto que a gente tá recomendando e orientar o paciente pra encontrar como que ele encontra aquilo ali a gente vira corresponsável não adianta eu né assim sugerir pro paciente um produto indicado e efetivo e seguro se ele não for encontrar ou não encontrar em boa qualidade aí eu perco todo o trabalho clínico né mas isso aí temos que levar em consideração também cada caso clínico também né então dependendo do quadro clínico exigência que você tenha um medicamento industrializado com a dose padronizada né então vamos pensar aí num caso de uma depressão né se ela é leve moderada um chá é possível a gente controlar isso inclusive é bom né nos rituais você sentar conversar tomar um chazinho quente né com uma pessoa que te agradava isso tudo já faz parte da terapêutica agora se você tem uma uma depressão é num quadro né mais grave aí você é necessita de outro tipo de farmacoterapia inclusive né então é isso tudo que o o o terapeuta o o profissional de saúde ele tem que avaliar pra fazer a escolha mais acertada sim com certeza a gente vê que a maior parte dos prescritores prefere os produtos elaborados aqui na quando eu coordenava o programa de farmácia viva aqui de nova lima a gente tinha os pacotes com chá medicinal e as tinturas eram produtos mais simples a gente não tinha cápsula de estratos secos mas todos os prescritores preferiam a tintura raros casos que saia droga vegetal a gente acabou não oferecendo mais de tão pouca que era a prescrição sabe então é mais mais fácil pro profissional porque pra recomendar o uso do chá quanto de planta põe ferve não ferve por quanto tempo e aí isso viram outros fatores de atenção o problema é o desconhecimento na verdade acho que eles nem prescrevem porque nem conhecem a dose eu acho esse é um problema sério que a fitoterapia sofre porque os profissionais da saúde não conhecem nem o farmacêutico que é o profissional que mais tem disciplinas relacionadas à área mas a gente sabe que é deficiente ainda mesmo assim nós não conhecemos também então aqueles que ainda prescrevem a gente pode ficar até feliz porque esse está correndo atrás está estudando tem uns que inclusive afastam completamente o uso da fitoterapia por puro desconhecimento e isso é muito triste então por isso a gente tem aí uma política nacional em plantas medicinais e fitoterápico e uma das suas diretrizes é a educação em plantas medicinais e fitoterapia isso aqui que a gente está fazendo aqui as questões são necessárias é necessário que a gente incentive o estudo e o conhecimento na área vou me alongar não para deixar o pessoal aí perguntar gente quem quiser levanta a mãozinha aí que a gente abre a palavra ou coloca a pergunta aqui no chat fiquem à vontade enquanto o pessoal está pensando o pessoal é tímido tanto a Jéssica quanto a Ana elas têm experiência têm vivência e tanto tentando aplicar o serviço do gerenciamento de terapia medicamentosa focado em plantas medicinais quanto elas estão estudando isso no mestrado e doutorado delas então se vocês quiserem às vezes comentar um pouquinho da experiência de vocês ou do que que são o que que vocês estão pretendendo com os projetos de vocês acho que é legal o pessoal acho que eles vão ficar felizes em saber Ana não a gente ainda colocaram casos clínicos eu tenho que a gente poder falar um pouquinho de como que a nossa vivência experiência clínica nesse serviço se a Ana quiser falar um pouquinho sobre o caso clínico dela eu acho importantíssimo da gente entender a aplicação desse raciocínio e para que de fato como que essa nossa vivência experiência mas né dentro do meu projeto de mestrado a minha linha de pesquisa nessa compreensão da experiência subjetiva no uso da terapia né por que que isso é importante né pra gente entender esses significados e por que que as pessoas utilizem querem utilizar plantas medicinais pra poder dar suporte aí pros profissionais da saúde no sentido de melhorarem a prática né de ter essa prática sentada na pessoa então meu projeto de pesquisa é nesse sentido né de compreender essa experiência né significados atribuídos pelos pacientes da fitoterapia e como isso impacta né tanto no processo do seu cuidado em saúde e pensando na perspectiva do serviço de GPM também tá então basicamente é esse o projeto né que a gente está em andamento nesse processo de pandemia que eu acho que né principalmente falando da fitoterapia né desse uso popular tradicional desse uso diário né esse contato fica difícil mas aí tentando estabelecer novas estratégias pra que a gente possa coletar essas informações e dados né e trazer aí né luz a esse fenômeno dentro dessa dessa experiência Bom eu acho que o tempo como o tempo nosso já está até vencido acho que não vale a pena abrir o caso clínico que a gente tinha montado assim um exemplo pra mostrar como que é a consulta farmacêutica como é que a gente conversa com o paciente como que a gente registra e os resultados desses atendimentos mas é coisa demais mesmo né passar os conceitos e querer trazer tudo assim de uma versão mas o que eu queria eu acho interessante compartilhar com vocês é assim como aí tem muito farmacêutico como é que eu fui parar nessa prática clínica sabe é um é um um segmento que de certa forma a gente tem que desbravar as pessoas não não estão acostumadas com esse atendimento com essa consulta farmacêutica né com a atenção farmacêutica mas o que sempre aconteceu comigo é como eu circulo um pouco do curso palestra às vezes para leigos profissionais e é aí chegar chegava sempre para mim muito antigamente telefonema depois virou né whatsapp direct as pessoas perguntando o que que é bom para isso o que que é bom para aquilo e as pessoas não entendem a complexidade que é fazer uma recomendação dessa porque eu ia falar tal planta é boa mas eu sei que é difícil dele comprar um bom produto onde é que ele vai comprar eu sei que tem diversas contraindicações será que ele usa esses outros medicamentos será que ele tem outras comorbidades outras enfermidades que influenciam então eu ficava incomodada de ter que fazer esse tipo de orientação incompleta e a demanda era muito eu sempre explicava olha é difícil fazer uma recomendação sem eu te conhecer sem saber os detalhes do caso isso precisa de mais tempo e tal e aí foi isso que foi me apertando me apertando a demanda social foi me levando a então beleza então vou atender essas pessoas vou tentar resolver essa necessidade sabe e aí no doutorado que eu vim estudar foi como é que é isso para o farmacêutico estudar a inclusão da fitoterapia na atenção farmacêutica mesmo quais são as experiências que o farmacêutico tem tanto pessoalmente nos aspectos subjetivos na sua vida na sua infância e depois na sua formação que levam ele a usar ou não usar fitoterápicos tanto para si próprio como para os seus pacientes como é que isso se constrói então um pouco disso que eu quero entender porque para mim não faz sentido o farmacêutico ver isso ver essa oportunidade ver os pacientes usando fitoterápico e não interagir com essa situação e não se responsabilizar que para mim é natural é assumir o nosso lugar como profissional da saúde se a gente tem condição tem formação para isso mal ou bem a gente tem igual a Raquel falou somos o profissional de saúde que tem mais formação para tal temos botânica farmacognosia muitos tem optativas de fitoterapia que na UFMG a gente tem agora a Raquel com gnosia com muita coisa bacana então não temos desculpa para fugir desse compromisso eu acho que é muito importante que a gente faça isso e se a gente não fizer tudo bem já o médico vai fazer o enfermeiro alguém vai atender essa demanda porque ela é só crescente e seria um uma oportunidade rica mesmo para o farmacêutico sabe espero que a gente tome tento como juízo e ocupe esse lugar que vale a pena sabe muito rico e muito gratificante trabalhar nessa nessa linha de frente então o pessoal está tímido onde que eles encontram vocês se depois eles tiverem dúvidas conta aí dos projetos de vocês eu acho que a gente pode colocar até nosso Instagram aqui no chat que aí tem a gente recomenda que vocês sigam quem gostou da história da atenção farmacêutica sigam o CEAF da UFMG Centro de Estudos em Atenção Farmacêutica onde a gente faz também nossos estudos aprofundando esse assunto a Jéssica vai pôr para a gente os contatinhos aqui só não tem o do não coloquei o do CEAF mas que vocês aí a maioria é da UFMG e quem não for também se não encontrar busca diretamente aí com a gente esses qual que é um arroba vocês sabem é arroba CEAF.ufmg vou colocar mas aí vocês estão convidadas para fazer uma live aí só para trazer um caso clínico eu acho que a gente vai precisar de um GPIX parte 2 então a gente preparou só que assim é muito conceito é muito não tem como a gente não passar por todos esses percalços conceitos antes de introduzir a prática mas é arroba CEAF.ufmg o Instagram é .fmg mas a gente espera ter outras oportunidades de interagir de trocar mais ideia olha só a Lara Lara é minha aluna de iniciação ela falou que uma parte 2 seria muito legal então os pedidos dos meus alunos mexem com o meu coração então a gente vai ter que fazer uma parte 2 é tem como disponibilizar os slides gente nós vamos colocar a gravação no YouTube vocês podem parar ver o bom vamos aproveitar as vantagens do ensino do ensino é AD que é essa você pode cada um no seu ponto no seu tempo assistir parar ver direitinho o que as meninas trouxeram pra vocês aí vocês que sabem também se vocês quiserem enviar se vocês querem à vontade pode ser mas a gente tem os contatos também vocês tem os contatos do pessoal todo mundo deve estar inscrito então dá pra mandar então qualquer coisa é entre em contato conosco também em Inusia a gente vem tentando fazer esse trabalho aí de comunicação aí com com a população já trazendo dados que são validados aí por nossos órgãos oficiais então estamos aí como formiguinha fazendo esse trabalho então a gente agradece muito aqui a presença da Ana a presença da Jéssica que se prontificaram a fazer esse trabalho aqui junto com a gente né e parabenizar vocês pelo trabalho pela escolha eu sou suspeita pra falar porque falou de fitoterápico né então é complicado pra mim pela escolha que vocês pela escolha pioneira inovadora que vocês escolheram então vamos seguir aí adiante né então agradeço a todos boa noite Ju quer fazer alguma colocação não só agradecer novamente o Aceite das Meninas é um tema que eu queria muito trazer porque as chaves também viraram né aqui na minha cabeça então agradecer muito as meninas assim são duas inspirações pra mim então agradeço essa parceria a gente do Gnosia né a gente coloca aberto pra parcerias pra vocês virem falar novamente talvez daqui a um tempo contarem pra gente né como tá sendo esse processo do mestrado doutorado eu tô ansiosa pelos pelos novos papers depois desse primeiro né com já as impressões de vocês e é isso agradecer todo mundo lembrando que mês que vem nós temos o Gpix novamente estamos aí preparando um mês bem legal pra vocês provavelmente relacionado em homenagem ao dia das mães e provavelmente vamos trazer uma nova prática integrativa que a gente ainda não abordou aqui no Gpix então vocês fiquem vocês fiquem de olho aí no nosso Instagram sigam as meninas sigam o CEAF e a gente vai conversando aí tá bom obrigada gente boa noite obrigada até a próxima até a próxima se cuidem tá tchau tchau olha o pessoal saindo tô vendo o chat não chega a ver Ju como é que faz aqui tem que parar tem que parar né tá desligado é só você fechar ou você pode me fazer a gravação pode parar é tchau Obrigado.